Nossos alunos aqui da Associação WJU de Karatê participamos, compomos a seleção matogrossense, disputamos a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, que nos classifica para o Mundial e para o Panamericano e para o Olímpico. Dos 10 alunos atletas que levamos, tivemos 100% de rendimento, classificamos os 10. Então agora vamos para finais em Fortaleza e de lá só o futuro nos espera. A gente tem acompanhado que o Karatê tem uma questão de disciplina muito rígida, eu acho que isso que é uma diferença desses pontos. Sim, disciplina é rígida, mas não é dura. Então a pessoa tem que gostar, o atleta, o praticante de Karatê tem que primeiramente gostar da arte. Depois, com o passar do tempo, o passar do dia a dia, a gente ensina as bases do Karatê, que é a filosofia de vida, que vai levar para o resto da vida, autocontrole, a motivação, o desempenho físico, o intelectual e o mental também. E claro, o esporte, como sempre, vem aí trazendo esses benefícios para a vida das crianças, dos adolescentes, tirando eles, a gente pode até inclusive dizer, tirando eles do que o mundo oferece. Sim, perfeitamente. Um dos meus objetivos é esse, eu contribuir para a formação do caráter de uma criança. Moldar ele para ser um grande adulto, um grande pai, uma grande mãe, um grande profissional. E tirar das ruas, esse é o objetivo. Mas tirar das ruas não é só ficar aquele que está despejado na rua, mas sim, mesmo tendo família, às vezes estar na rua, à mercê de uma maldade aí. Então, aqui dentro é o melhor lugar para estar. Claro, é praticando uma arte que vai dar disciplina para a vida toda. E a gente sabe que o coração desse Sansei, trazendo esses 10 títulos para a cidade de Alto Garças, acho que não tem nem palavras, né? Não tem, acho que eu sou tricordiano nesse momento. Levar os 10 e classificar os 10, esse é mérito mais deles do que meu, porque o empenho foi deles. Mas não foi a primeira vez, todos os campeonatos que a gente vai, a gente sempre tem um alto rendimento. É o quinto campeonato, dois estaduais, um paulista, ficamos em quinto no estado. Em Mato Grosso, um estadual, ficamos em terceiro no estadual. No regional, fomos campeões, enfim, aqui é um lugar de campeões. Alto Garças está sendo bem representado. Esse campeonato, como eu falei, são classificatórios, né? São quatro etapas, já foi feita a primeira no Pará, a segunda em Cuiabá. Quem não classificou nessa segunda agora, tem mais duas chances, que seria a etapa de Uberlândia e a quarta e última etapa seletiva em Londrina. Todas essas quatro etapas classificam todos para as finais em Fortaleza. Ficando lá, primeiro e segundo, ou seja, indo para as finais do brasileiro lá, direciona por idade, né? Abaixo de 14 anos, sub-14, direciona para o Pan-Americano. Acima de 15, 14 e 15, que é a categoria cadete e júnior, já vai para o pré-olímpico. E lá na frente, bifurca, aí dá o Mundial. E o Mundial, esse ano, é o ano que vem, na verdade, vai ser no México. Claro, os atletas aqui da cidade de Alto Garças têm competência para chegar no Mundial, a gente acredita nisso. E sem contar também que os atletas, trazendo esse título para a cidade, ficam aí muito felizes nessa cidade. Sim, porque é uma pequena cidade, mas de grande potencial. Vale dizer que, nesse campeonato, foram apenas seis municípios de Mato Grosso. O estado é composto por 141 municípios. E com seis municípios, ficamos primeiro no Brasil, com 114 medalhas, 88 atletas com modalidade dupla, e o segundo colocado com 64 medalhas, e o terceiro com 23. Então, saímos muito bem. Mas esse campeonato nos deu uma chave, viramos a chave para um novo estilo dentro de Alto Garças. Existe o dojo praticante de Karatê e o dojo atleta. Então, é bem diferenciado esse tipo de trabalho que a gente faz aqui no dojo. Agora, só para a gente fechar, eu acho importante a gente lembrar, mais uma vez, esse reconhecimento que a população tem que ter com esses atletas, porque esses títulos vão trazer muitos benefícios, até para o próprio município. Exatamente. Tanto é, vai nos abrir as portas para a gente sediar um campeonato regional aqui e um estadual. Temos hoje uma boa infraestrutura aqui hoje, mas para a população, hoje nós temos hoje 47 alunos de alto níveis. Então, esse nível aí, a população tem que ver que os meninos estão aí engajados, praticando, graduando. Já tenho alunos caratecas faixa verde, já daqui a mais cinco anos eu tenho uma faixa preta dentro de Alto Garças. Ou melhor, vou ter cinco faixas pretas a curto prazo, mas para a cidade é uma honra muito grande, porque é uma cidade que, aparentemente, carente de esporte, mas quem está dentro do esporte vê que não é tão carente assim, não. A cidade tem muita força no esporte. Eu não acho que marcial, já estamos aqui já há 11 anos, eu caratei há seis anos, e nunca baixamos o nível, sempre subindo o nível. Então, Alto Garças está de parabéns por ter esses atletas hoje, representando muito bem a cidade de Alto Garças a nível nacional. E agora é só treinar para as próximas etapas. Treinar para as próximas etapas, aqui não tem brincadeira, né? Hoje é um treino de dia específico, já preparando, já temos cinco meses para deixar isso bem afiado para o Mundial. E aí E aí E aí E aí Obrigado.